De novo emalei o poncho De novo emalei o adeus na mirada Firmei a rédea do mouro Ao tranco da copla assombiada Firmei a rédea do mouro Ao tranco da copla assombiada Meu Cusco sombrei o passo Ao passo da manhãzita Num carão mostrando rumo Da paisagem finita Que nos prendeu pelo brilho De alguma estrela bonita Que nos prendeu pelo brilho De alguma estrela bonita É o caminho de quem anda Se o andar é a essência Dos longes que se atravessa Pela própria permanência Das curvas dos corredores Aonde me tornei querência Das curvas dos corredores Das curvas dos corredores As asas de um poncho liberto Que nos prendeu pelo brilho Que nos prendeu pelo brilho Que nos prendeu pelo brilho Que entende de verdade Que entende de verdade Quem ceva o mate do orgulho Sorve um amargo em saudade Sorve um amargo em saudade Hoje retorno a mim mesmo Por lampejos do passado Lembranças Lembranças nessas estradas E um muro jamais cansado Bom adeus na garupa De novo poncho e malato Bom adeus na garupa De novo poncho e malato Que me tornei querência Gratidão 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 No Explainer